Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba e através de Opa Filme e Santuário Rússio. Hoje é trisagem no primeiro domingo do tempo comum, nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 12, versículos 28, B a 34. E um mestre de lei perguntou para Jesus, tentando pegar ele em alguma coisa, qual é o maior mandamento? Entre todos os mandamentos, qual é o maior? E Jesus disse, primeiro, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes são os primeiros mandamentos, o mais importante, a base da lei, a base de tudo. Porque a lei bem feita indica o que dentro do amor deveríamos fazer um com o outro para não causar sofrimento. Uma boa lei tem isso como ideia principal, como evitar conflitos, como agir para não criar problemas. Isso é a base de tudo, é a base dos profetas, é a base da Bíblia. Então, Jesus está reenfatizando isso, porque a nossa vida tem que ser vivida dentro desta realidade. Jesus veio para nos ensinar uma nova maneira de ser, uma pessoa nova. E o Espírito Santo nos ajuda a conseguir ser essa pessoa nova. E essa pessoa nova que vive sempre orientada pelo amor. Em vez de pensar primeiro em mim, o que eu quero, o que eu mereço, pense no outro. Isso que é o amor, é doar sua vida para quem você ama. Isso é uma primeira mensagem que temos que aprender, a primeira realidade. Amar quer dizer pensar no outro primeiro. Porque quando eu penso no outro, eu vou pensar no seu bem. Como nós aprendemos com Eric Fromm. O amor verdadeiro quer dizer querer o bem da outra pessoa. Não querer usar, não querer dominar, mas querer o bem dessa pessoa. Então, nossa realidade como cristãos, isso é o desafio que nós temos na comunidade. Porque na comunidade, às vezes, não existe competição entre os pastorais para ver qual é o pastoral mais importante. E quem é quem é quem manda neste pastoral, quem é o mais importante. Essas são atitudes do mundo, não de Jesus Cristo. Todos os pastorais são importantes. Porque todas elas juntos formam a igreja. Estamos preparando para o sínodo, o Papa Francisco convidou, convocou. E isso que é a realidade, nós temos que trazer o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, para a realidade de hoje, na vivência da nossa igreja. E temos que ter a coragem de perguntar, questionar, avaliar, pensar o que é melhor, cortar o que não é bom. Repensar nossa vivência. Isso é o desafio de ser cristão. Nós estamos realmente perante uma situação do mundo que está mudando tanto. Seria melhor mesmo a maneira de comunicar que temos hoje com celulares? Está nos ajudando ou está nos atrapalhando? Está ajudando a gente a ser mais honesto? Ou se esconder através de uma maquininha onde a gente pode colocar uma foto de gente que é tão velho ou que talvez nem é da gente? Ajuda a gente a mentir, não é mesmo? Porque eu estou aí escrevendo e outro não sabe o que estou fazendo realmente de verdade. Nós temos que ter a coragem de perguntar se toda essa tecnologia é para o nosso bem ou realmente acaba fazendo mal para nós, para a nossa sociedade, para a nossa realidade. Principalmente nas famílias. Porque aí é uma área em que realmente causa o problema entre o casal. Então, gente, nesse evangelho de hoje, vamos lembrar que Jesus disse que tem que lembrar uma coisa só. Amai-vos uns aos outros como eu vou também. Se conseguirmos fazer isso, vamos construir um mundo melhor. Vamos construir famílias melhores. Vamos construir comunidades melhores. Por causa da inspiração do Espírito Santo, junto com a palavra de Jesus. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Goodbye. Goodbye.